E o Toledo Futsal continua os Inclusive os trabalhos físicos já juntamente com a comissão técnica Você já vê aí jogadores inclusive chegando a nossa cidade Como é o caso do Pivô Pereira Ele que já está fazendo também o seu trabalho aqui no Toledo Futsal Comissão técnica já recebendo jogadores Enfim para aquele trabalho inicial físico principalmente Teoricamente é minha terra natal né Eu sou de São Paulo mas aqui eu criei minha família Minha esposa, meu filho nasceu aqui Então é um prazer muito grande Acho que foi uma das grandes coisas Mas o que me empurrou bastante voltar pra cá É esse carinho que eu tenho pela cidade Que é como uma cidade que me acolheu Tive muitos amigos, tive um Mauro que foi meu padrinho de casamento Uma cidade que eu tenho um afeto muito grande É uma das coisas que me empurrou bastante pra voltar pra casa Após Toledo daqui eu ainda dei uma passagem por São Miguel e pela Copa Grill E depois eu fui embora pra Itália Onde eu fiquei 12 anos Passando por uns 4, 5 times na Itália E em junho do ano passado eu resolvi voltar Fazendo a escolha principalmente pelo meu filho Que tem 8 anos Ou voltava com ele com 8 anos ou não voltava mais Então eu e minha mulher, ela também já estava um pouco cansada da Itália Resolvemos voltar pro Brasil Onde eu estava em São Paulo, na casa do meu irmão Morando com ele, onde fui muito bem recebido E até isso foi muito difícil deixar ele lá agora Ele, a família dele, minha sobrinha, minha cunhada Onde me acolheram maravilhosamente Mas o amor pelo futsal O carinho que eu tenho pela cidade Falou mais alto e eu acabei decidindo voltar pra Toledo E isso que eu comentei também com o Marcelo, com o Rafa Me dando 20 dias, um mês aí pra mim Se Deus quiser conseguir ao menos chegar perto da molecada Pra poder ajudar a equipe Eu acho que isso com certeza é que nem eu falo A gente não pode enganar e não é bobo Eu não sou, certeza é aquele Marcelo de 15 anos atrás Pela fatoridade e tudo mais Isso não vai faltar o carisma A vontade de ajudar o grupo O carinho pros amigos Puxar a torcida E ajudar bastante a equipe com palavras Dentro da quadra principalmente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau